Cada vez mais as empresas marcam presença nas redes sociais, tendo em vista a enorme popularização dos meios de comunicação que consomem em média 650 horas dos usuários brasileiros. Em dezembro, a Juliana resolveu ir no centro de Poços de Caldas para fazer uma compra e foi muito bem atendida. Foi aí que ela resolveu fazer uma publicação na internet. A gente foi muito bem atendida, foi num domingo, estava chovendo, foi após o almoço e a gente teve toda a atenção, tanto de todas as meninas que estavam lá do caixa, a vendedora foi muito atenciosa com a gente. Diante do bom atendimento, a Juliana resolveu publicar nas redes sociais um elogio direcionado à loja. Se eu fosse mal atendida, a primeira coisa que eu iria fazer era reclamar, que é o que todo mundo está fazendo hoje em dia. A primeira coisa que eu iria fazer é ir lá e reclamar. E não, eu resolvi fazer ao contrário até por uma motivação. É importante que as empresas estejam atentas às redes sociais e respondam os comentários, sejam eles positivos ou negativos. Eu acredito que as empresas têm que se preocupar 100% em todos os momentos. Um consumidor falando bem ou mal da empresa, a empresa tem que se posicionar perante o que o consumidor está falando. Então, se o consumidor falou bem da empresa, é óbvio que vai da empresa agradecer, estar sempre em cima ali. E se ele falou mal, sem dúvida alguma, acho que é mais importante ainda a empresa se posicionar perante esse consumidor. Tendo em vista que esse consumidor pode influenciar outras pessoas dentro de uma rede social, enfim, dentro de um Google da vida. Então, acredito que tem que se posicionar sim e tentar ao máximo resolver o problema do consumidor. Com a força e rapidez das redes sociais, os consumidores preferem fazer uma publicação de uma determinada empresa do que até mesmo procurar os órgãos responsáveis de defesa do consumidor. Uma rede social é talvez uma rede que mais influencia as pessoas, ou seja, uma postagem em rede social falando bem ou falando mal da empresa, ela vai influenciar outras pessoas. Então, acho que é mais fácil e mais rápido para o consumidor fazer uma postagem em rede social, no caso, falando mal de uma empresa ou precisando de alguma ajuda de alguma coisa, porque vai chegar mais rápido nessa empresa e aí é mais fácil resolver o problema do que talvez procurar alguns órgãos que sejam competentes para esse tipo de assunto. Com a experiência de um bom atendimento, a Juliana fala o seu ponto de vista como consumidora quando uma pessoa resolve avaliar uma empresa pelas redes sociais. Eu acho que é bom para a empresa, né? Se for negativamente, para eles melhorar, ver onde estão errando e como foi positivamente incentivar ainda mais. Com a imagem de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. . . . Obrigado.